Minha gente, os vereadores da Câmara de Linhares aprovaram por unanimidade na sessão desta segunda-feira a criação de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito para apurar possíveis irregularidades na administração do SAAI, o serviço autônomo aqui do município, além de crimes ambientais, o esgoto que tem sido jogado ali no Rio Pequeno, enfim, uma série de coisas revirar toda a estrutura administrativa do SAAI. Essa é a proposta dessa comissão. Um dos parlamentares que sugeriram esta CPI é o vereador Amantino Pereira Paiva, que está aqui conosco, do PMDB. Tudo bem, doutor Amantino? Tudo bem. Tudo na paz, né? Estamos na luta aí com essas questões da administração atual e vamos levando. Doutor Amantino, o que chamou a atenção e que justifica a criação dessa CPI do SAAI para averiguar ali a estrutura do SAAI hoje? Por tudo que vem acontecendo. Nós conhecemos bem a história de Linhares, estamos aqui há muito tempo e sabemos qual era a situação do SAAI, anteriormente a esse governo. E depois que iniciou esse governo, tudo tem acontecido de forma a destruir a autarquia. Então a nossa preocupação é essa. Nós estivemos envolvidos aí brigando e desde o início dos aumentos da água, que realmente hoje somados os dois aumentos, ultrapassa, porque o segundo incidiu sobre o primeiro, já corrigido, então ultrapassa 100% o valor do aumento da água para o consumidor final. Isso vem nos preocupando porque a alegação era necessidade de investimentos. E nós vemos que a cada momento as coisas vêm acontecendo exatamente o contrário. E por fim, alegam falta de recurso para investimento e tentaram privatizar o SAAI. Eu tomei frente aí, representei o Ministério Público, conseguimos uma recomendação do Ministério Público, suspendendo essa organização. Pois é, eu me lembro que o senhor foi contrário, com veemência, inclusive. Desde o início, desde o início, porque a população não deseja. Primeiro porque, sob suspeita, no final de governo, o governo que não tem a credibilidade da sociedade, perdeu tudo isso durante o tempo que vem governando o município e, no final agora de mandato, praticamente no final, tentar privatizar, na verdade, em outras palavras, vender a instituição. Eu me lembro muito bem, em 2013 para 2014, o primeiro reajuste da tarifa de água e o argumento, na época, o diretor era o Ademir Lima, era de que o SAAI precisava se capitalizar porque realmente tinha dificuldades, a tarifa de água era muito barata. Para investimentos, inclusive um dos investimentos seria exatamente a captação ali, o novo equipamento, foi comprado, enfim, na época acho que foi assado em 1 milhão e 200, a obra, de modo geral. E, na sequência, um novo aumento aconteceu. O senhor acha que isso extrapolou os limites? Também, desde o primeiro eu venho brigando e aí, como ficou comprovado que realmente os valores eram inferiores aos demais aplicados, passou-se. E a própria população acabou aceitando. Aí vem um segundo já. E agora, e não houve nenhuma melhora, não tem investimentos. E a cada momento que a gente percebe, sucateamento da autarquia. As coisas lá vão piorando a cada momento, com todos esses recursos que vêm entrando. E a população se servindo de uma água de peça, uma qualidade, nós sabemos hoje como está sendo captada, a forma que está sendo captada. Se agravou com as questões aí... É, a gente tem o problema da escassez de chuva. A falta de chuva, escassez de água, a lagoa secou e hoje está praticamente a água sendo captada de um esgoto, né? Então, não houve também um efeito cumulativo, porque assim, a gente vive um problema de escassez muito grande, né? A lagoa de Juparanã está com um nível muito abaixo e a água que a gente consome vem da lagoa de Juparanã, ali pelo Rio Pequeno. Tudo isso junto não acabou dificultando também o trabalho do SAI? O senhor acha que ainda assim houve má gestão também? A má gestão, eu acredito que seja o cargo principal de tudo isso. Porque você acompanhou desde o início. Investiram um bom valor em recursos para abrir uma segunda captação no Rio Doce. Aí surgiu a questão da lama do Rio Doce. É, logo em seguida, né? Aí também já gastaram outra quantidade grande de recursos para retirar tudo aquilo. Então, falta de planejamento, falta de uma boa gestão. Esse é o principal. Pois é, nós até chegamos a noticiar nesta segunda-feira a construção, a possível construção de um novo ponto de captação na Lagoa Nova, desta vez custeada pela empresa Samarco. Já há um acordo judicial, né? O Ministério Público, Prefeitura e Samarco. Isso vai ser homologado ainda. A gente não sabe quando a obra começa. Mas, enfim, né? É um novo ponto que pode trazer um alívio aí, né? Já que a qualquer momento a gente pode passar dificuldade. Já que se a seca persistir, a estiagem persistir, a gente pode ter problema. Bom, doutor Martino, voltando à questão da terceirização, digamos assim, do SAAI, o senhor, eu me lembro que realmente se posicionou de forma muito contrária. Agora, o senhor não acha que uma empresa privada, assumindo o controle, podendo fazer, tendo capital para isso, não teria condições de oferecer uma água, digamos assim, de melhor qualidade e até mesmo expandir a rede de abastecimento da cidade, no município como um todo? Olha, temos bons exemplos nesse sentido de privatização e maus exemplos para o Brasil afora. E aqui, em Linhares, a nossa preocupação, porque temos já no Estado, inclusive, Cachoeira de Itapimirim, que é um exemplo. E o custo da água é quase três vezes o da água de Linhares. Então, esses cuidados têm que ter. O que eu me coloquei logo contrário desde o início, porque isso tinha que iniciar com a discussão com a sociedade. Um debate. Exatamente. Não que o senhor seja contra, então, a privatização? Olha, a princípio sim também, porque eu tenho certeza, porque com a boa gestão, que sempre teve o SAAI, era possível atender até o crescimento, com alguns investimentos que houve reajuste para isso. Entendi. Houve reajuste para isso. Mas os exemplos que temos não são bons. Mas o pior de tudo isso é a época. Como disse aqui, o governo já sem credibilidade perante a população. Tentaram aí, em outras ocasiões, até dispor de bem público. Então, isso acho que seria... Não seria a época adequada. Eu acho que o momento não é o ideal. Porque o objetivo do projeto, desde o início, a própria mensagem diz isso, que era recursos. Quer dizer, que adivinha dessa negociação, recursos para o município, para fazer investimentos em outras áreas do município. Portanto, o objetivo principal era o recurso financeiro. Entendi. Era a venda para arrumar recursos para a prefeitura. Bom, é bom lembrar que o... Sim, desculpa. E com relação a recursos, são mais de 500 milhões de reais a receita do município por ano. Isso consta do orçamento. E se a administração não está tendo dificuldade de gerir esses recursos, não adianta mais recursos que seriam também mal geridos. Então, pelo período que já se aproxima ao final de governo, não seria adequado tratar disso nesse momento. Não daria tempo, não seria o ideal. Eu acho que é uma discussão que tem a ver com a sociedade e a sociedade dizer se é bom para ela ou não. Se aceita ou não. Se aceita ou não. Bom, só para reforçar aqui, o projeto, na verdade, já voltou para a prefeitura. A própria Comissão de Constituição e Justiça quer um pouco mais de argumentos, de dados. Não. Aquilo interessante é que todo mundo quis tirar a proveito de uma situação. Na verdade, queriam passar de qualquer maneira. Então, houve a nossa resistência. E eu tive a felicidade de solicitar a intervenção do Ministério Público e deixar aqui os agradecimentos, que não só nessa oportunidade, mas em outras também, por minha ação, conseguimos com o Ministério Público, sustar. Então, veio a recomendação do Ministério Público para que suspendesse esse projeto. Suspendesse esse projeto que discutisse com a sociedade, aquilo que nós falamos aqui. E que tivesse também, que não havia estudos que comprovassem, um levantamento mais profundo, estudos que comprovassem essa necessidade. Entendi. Então, a partir dali, a maioria da Câmara que apoia o prefeito entendeu por bem solicitar aquela informação que é exigida pelo próprio Ministério Público. Foi a saída honrosa. Tanto é que não quiser nem valorizar a ação do Ministério Público. Mas ali, foi uma ação do Ministério Público através do nosso trabalho e outros vereadores. O vereador Fabrício também se somou a isso. E outros vereadores, colegas, que também estavam defendendo a mesma ideia. Portanto, ali, foi a saída honrosa essa devolução impedindo um monte de informações que já invabilizava. Porque o presidente da Câmara não nos tornou público qual foi a posição dele. Porque ele teve cinco dias para informar o Ministério Público se ia atender ou não. Para dar uma resposta, né? Exatamente. Porque se não fosse atender, certamente o Ministério Público entraria com a ação e a justiça ia determinar a suspensão. Esse é o nosso entendimento. O senhor acha que houve aí um bom senso, então? É, não tinha saída para isso, né? Não tinha outro jeito. Mas se não fosse a luta, e devemos falar aqui também da própria sociedade, manifestar através das redes sociais, apoio e dando ideia, os servidores do SAI foram importantes nessa luta também, porque deixaria incerto a situação de centenas de servidores. Claro, ficaria em casa que assumissem e não teria obrigação de... Em dificuldade. Então, eles foram importantes nisso aí. Tá certo. Com a manifestação deles, com o apoio que deram, o apoio na Câmara lá, e então isso foi importante. Doutor Mantino, quais os passos que nós temos agora? Bom, aprovou a criação da CPI, agora escolheu os membros, né? Exatamente. Os partidos têm que indicar os nomes e eu pedi até o Fabrício, que hoje responde pela liderança do PMDB, que me indicasse. Como presidente? Como presidente. Certo. E que indicasse ele também como relator. Eu tenho certeza que tem que ouvir os outros partidos e certamente... Mas nós não sabemos qual o interesse, quais ordens que vêm de cima. Então, é a nossa incógnita. Infelizmente, já aconteceram em outras oportunidades. Nós requeremos a CPI para casos importantes como da merenda escolar. Aí, por fim, nós perdemos no voto para outros membros. E aí a coisa não anda. Correto? Então, o nosso desejo é que a Câmara, que nos dê... Nós queremos transparência na coisa. Nós queremos apurar para a população saber a situação real, como anda. E assim, composta lá a comissão, aí é botar a mão na massa e quantos dias tem para apresentar o relatório? Ela é instalada e iniciar são 90 dias. 90 dias apresenta o relatório. Apresenta o relatório. Tá certo. E como a gente tem disponibilidade de tempo e há necessidade disso, de estar presente na Câmara, de solicitar, requisitar as informações necessárias, de fazer dirigência, de requerer perícia e tudo isso, nós desejávamos fazer um trabalho sério. Até para o bem da Câmara. Para mostrar que ela tem competência para fazer, para realizar esse trabalho. Exercer a atribuição que é dela. Tá certo. A prerrogativa do Legislativo. Exatamente. Doutor Mantino, eu quero agradecer muito a presença do senhor aqui, falando da criação da CPI do SAAI, para investigar, apurar o andamento do trabalho no SAAI. Essa CPI já foi criada, só falta agora escolher os membros para dar início aos trabalhos. Obrigado pela presença, viu, doutor Mantino. Muito que te agradeço pela oportunidade e estamos às horas. Tá certo. Conversei com o vereador, doutor Mantino Pereira Paiva, do PMDB. Esta edição do Sinoticias vai ficando por aqui, mas você, claro, pode interagir, participar conosco. O número do WhatsApp está aí, ó. 998-506060. Você pode mandar fotos, vídeos e sugestões aqui para o nosso telejornal. Mande também através do nosso canal no Facebook, da nossa página no Facebook, facebook.com.br, TVC Linhares, ou assista os nossos vídeos, reportagens e todo o nosso conteúdo nas redes sociais também no YouTube, nosso canal no YouTube. O telefone da redação é o que aparece aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência, até a próxima edição. Sinoticias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri